Certa vez, ouvi a história de um homem louco que viajou para uma cidade distante para visitar um amigo, o qual nunca tinha visto antes. Ao desembarcar no aeroporto, ele imediatamente pegou um táxi. Ao entrar no veículo, o motorista lhe perguntou para onde ele gostaria de ir. Prontamente, o louco respondeu, gostaria de ir para a casa do meu amigo que mora aqui. O motorista intrigado retrucou, qual o endereço da casa do seu amigo? Então, o louco respondeu, ora, se o senhor que mora aqui não sabe, imagina eu que cheguei agora? Embora seja cômica, esta história revela a loucura de alguém que não sabe para onde está indo. Veja a seguinte história registrada na Bíblia sobre um personagem que pode ser classificado como um louco desorientado. No capítulo 18 do livro de 2 Samuel, encontramos o contexto da morte de Absalão, filho do rei Davi, após ficar pendurado em uma árvore pelo cabelo. Em seguida, Joab, o capitão do exército de Davi, escolheu um jovem tíope para ir correndo dar a notícia ao rei do que havia acontecido. Surge então no cenário o jovem Aimaaz. Ao ouvir que alguém havia sido escolhido para relatar o ocorrido, ele vai até Joab e insiste para dar a notícia também. Joab tenta dissuadi-lo, afinal, falar ao rei que o filho acabara de falecer não era um privilégio. Mas diante da insistência do jovem, Joab permite. Aimaaz sai correndo desesperado e consegue ultrapassar o etíope. Cansado da jornada, ele consegue chegar diante do rei. Porém, quando está diante do público, ele percebe que correu à toa, pois ele queria dar uma notícia que ele não conhecia. Veja o verso 29. Sabe, eu penso que na vida precisamos saber o porquê e para onde estamos indo. Às vezes, é fácil vivermos no piloto automático, fazendo as coisas por fazer, sem saber realmente a razão de existirmos. Aí, no final da vida, podemos descobrir que não passamos de um louco, correndo desesperado, sem saber o rumo. Pense hoje naquela tão conhecida, mas importante frase que diz. Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Pense hoje em dia. Pense hoje em dia.